O que acontece quando a pior defesa encontra o pior ataque? Seria esse o maior clássico interestadual do Nordeste? Fala galera do YouTube Beleza João, chegando com o seu pré-jogo Dos maiores clássicos do futebol nordestino E pedindo desde já, por favor, por favor, deixe o seu like O seu like é muito importante e o seu comentário mais ainda Então quero saber se você é torcedor do Bahia ou do Esporte Recife E diga aqui embaixo, qual será o seu placar? E a promessa está feita Caso o Bahia vença o esporte na Ilha da Fantasia hoje em 18h15 Essa bandeira volta ao seu lugar de origem Então vamos fazer figa para o Bahia vencer esse jogo Afinal de contas é um jogo importantíssimo para as pretensões do esquadrão Para que ele se possa tentar manter-se na Série A E ter um 2021 tranquilo com a graça de Deus O Bahia vai a Recife jogar contra o esporte com a expectativa alta Venceu o seu último jogo, saiu da zona e entrou num viés de alta Já são dois jogos sem vencer, um empate e um triunfo E o Tricolor começa a pensar em distanciar-se da zona de rebaixamento O time tem um desfalque certo É o volante Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo E tem um possível retorno do meia Daniel Daniel que está há 13 dias isolado Deve fazer o protocolo da CBF para poder ver se joga Já que a CBF barrou o Gilberto com um pouco mais de 10 dias de isolamento Esse jogo tem diversos temperos Um deles é o tempero de bastidor Foi noticiado essa semana a saída do diretor do executivo de futebol Lucas Dubrski Ou Dubrski Você escolhe como é que você pode chamar esse Lucas aí E ele vem para compor a diretoria de futebol do Bahia Ele vem para ser mais uma cabeça pensante No núcleo de cabeças pensantes do Esporte Clube Bahia E o pessoal do esporte ficou extremamente chateado Porque o Lucas ele reincindiu com o time pernambucano Para vir para o time baiano E eles consideraram uma traição sem tamanho Inclusive porque essas duas equipes vão se enfrentar logo mais E acirra-se a rivalidade Acirra-se a animosidade E acirra-se também a luta contra o rebaixamento Já que as duas equipes estão com o mesmo ponto na tabela Estão pertinho, estão ali brigando muito Para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro Tendo em vista isso O esporte que não vai contar com o Lucas Mungni Que não joga mais pela equipe Há rumores que ele está vindo junto com o Dubskai Ou Dubsk, sei lá como é o nome desse bicho Para o Bahia, para o ano de 2021 O esporte que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro Vai enfrentar a pior defesa O Bahia vai chegar a esse jogo contra o esporte Tendo um problema sério Que é continuar tentando melhorar o seu sistema defensivo O que com o Roger foi falho e com o Mano mais ainda Condado começa a se acertar Ele começa a dar cara ao sistema defensivo Ele começa a deixar o sistema defensivo um pouco mais coeso E com as mesmas peças dos seus antecessores O que dá um pouco de alento e que dá um pouco de conforto Para esse confronto entre o esporte O Bahia tem o retorno também do lateral João Pedro E que com a ausência de Ramon pode figurar no meio campo João Pedro que estava com o dedo quebrado Ele deve ser relacionado e deve provavelmente Ou para o banco ou para o jogo Não se sabe ainda De certo mesmo é o retorno do atacante Gilberto Que essa semana foi sondado pela equipe do Corinthians Caso o Corinthians vá a Libertadores Ele tem interesse em contar com o atacante do Bahia E o Bahia pediu nada mais nada menos do que 4 milhões de euros Será que o Corinthians vai ter essa bucha para pagar? Aguardemos E aí não adianta a torcida chegar e dizer Caso Gilberto não venha fazer bons jogos Que Gilberto está focado em ir para o Corinthians Não acho que seja uma excelente Assim Gilberto sair do Bahia Onde ele já tem uma história, onde ele está consolidado Para ir para o Corinthians E se ele for, que ele vá com Deus Que Deus o leve e que não deixe saudade por aqui Embora tenha sido um grande atacante com a camisa tricolor Analisar Bahia esporte Como um dos maiores clássicos do Nordeste Não é exagero nenhum Dentro das rivalidades interestaduais A rivalidade Bahia e Pernambuco é gigante Ela é gigantesca E mesmo eu achando uma opinião própria Que o Santa Cruz Ele é mais carismático do que o esporte O esporte ele tem mais títulos de expressão nacional do que o Santinha Então o credencia a ser o maior de Pernambuco Um jogo entre o maior de Pernambuco e o maior da Bahia Certamente ele é credenciado como o maior clássico do Nordeste Interestadual Claro, a gente tem a rivalidade, a pseudo-rivalidade entre Bavi Aqui, o Bahia e o Vice Lá eles tem Santa Cruz e Náutico Esporte Santa Cruz Santa Cruz e Esporte E esses times de lá É tudo muito parecido O esporte ainda leva um pouco de vantagem Mas Ceará e Fortaleza Em Fortaleza Mas interestadual Não há uma animosidade muito Há uma animosidade muito grande entre baianos e pernambucanos No campo Bahia e Vitória Santa Cruz e Vitória Bahia e Esporte Então há uma animosidade Bahia e Vitória Bahia e Pernambuco Que loucura Há uma animosidade muito grande entre baianos e pernambucanos Bahia e Náutico Vitória e Náutico É uma rivalidade pesada É uma rivalidade carregada É uma rivalidade que vale a pena olhar com carinho especial Mas só que chegam As duas equipes Elas chegam Em um momento bem complicado Do campeonato brasileiro Ambas lutam pelo rebaixamento A torcida do Bahia criou Criou uma expectativa gigante Sobre o clube esse ano Com contratações dos melhores jogadores Líderes e assistência do ano passado Para assistir os nossos atacantes Que no começo do ano Gilberto e Fernandão Isso não deu certo O Bahia caiu um ostracismo desgraçado Não conseguiu acertar a defesa Não consegue ser um time que faz Grandes jogos Jogos maravilhosos Fez jogos muito divertidos Contra o Flamengo por exemplo Que foi um jogo extremamente divertido Mas falta ao Bahia Regularidade e sequência E isso pega muito a equipe tricolor Já a equipe do esporte Ela está envolta em dívidas Há um mar de dívidas na equipe pernambucana Eles estão muito mal das pernas financeiramente Se endividaram muito Trouxeram o Thiago Neves a preço de ouro Para resolver o problema Thiago Neves não foi a solução Que todos esperavam Dentro do elenco do esporte E ainda assim A equipe pernambucana Ela está figurando ali Na parte de baixo da tabela Lutando bravamente pelo rebaixamento E é uma luta Onde ele vai ter que se segurar Com todas as forças O Bahia deve compor o jogo contra o esporte Da seguinte formação Douglas no gol Nino na lateral A zaga com Hernando e Juninho E Matheus Bahia na lateral esquerda Gregory na volância Ele pode colocar no lugar de Ramon Ele pode figurar com Ronaldo Aí ele pode entrar com Daniel Se estiver liberado pela Covid Se não, Fersin E Índio Ramires Com Thiago e Gilberto Formando a dupla de ataque Esse é o time do Bahia E eu quero saber o seguinte O que é que você acha disso tudo Será que Bahia e esporte É mesmo o maior clássico do Nordeste Deixa aqui embaixo nos comentários Deixa o seu like E me siga nas redes sociais Porque se o Bahia vencer o esporte Essa bandeira vai ser virada Ao jeito normal Ao vivasso no meu Instagram E você não vai perder isso Então vamos torcer pelos quadros Vencer mais um jogo Vamos torcer para que o Bahia Arranca esses três pontos Lá na Ilha da Fantasia E um Bora Bahia Tchau 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 Tchau